Estamos de volta, pessoal da PTV, com a banda que é super bacana, de Amparo. Tem um som bom pra danar e pra dançar também. Tenho um prazer de receber aqui, Cooperativa do Reggae. Gente, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Essa é a segunda vez aqui no estúdio da Vânia Coelho. Quanta coisa mudou desse um ano pra cá, né, Leandro? Que se apresentasse toda a galera aí de novo. É, primeiramente, um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigado pelo convite. Cara, mudou muita coisa, né? Muita coisa nova acontecendo, lançamento do nosso CD. Promessa é dívida, né? Promessa é dívida. Falaram, olha, quando lançar o CD a gente volta pra apresentar. E tá aqui, ó. Tá na mão aqui já. CD dos caras super bacana. Pronto já. Se deixar levar, se deixar levar, dança pra caramba, né? Se deixar levar, sim. Apresenta a galera pra gente aí. Bom, aqui o Rafa, Rafa Mendes, o Luiz Gustavo Pereira. Ele é guitarra e voz também. O Vitinho, o Vitor Corradini. Diego Moser, contrabaixo. E o Edmur Santana, nosso gaiteiro. Ainda tá faltando a galera aqui ainda, né? Ainda falta. Tem o pessoal do Sopro ainda aqui. Que sempre acompanha a gente. Tem a parte da percussão também. Que a gente sempre tá com o Rafa Brunetto, com o Baco. Viva, Danilo. Clécião. Clécião. São quantos aí? Uns 12? É, por aí. Se contar aí, dá uns 12 aí. 13 que sempre estão com a gente, né? Pô, nesse um ano tem história pra caramba pra contar. Um deles, que eu achei super bacana, foi o Festival de Inverno. Vocês bateram recorde de público. Conta como foi essa experiência aqui em Amparo. Pô, o Festival de Inverno foi legal pra caramba. Praça lotada. Foi bem legal. Tocamos com a banda inteira, né? Isso. A gente tava em, acho que em 10 no palco. E por uma ser uma quarta-feira meio que chuvosa, assim, a gente colocar, acho que mais de mil pessoas na praça. Acho que foi uma recompensa, assim, pra gente muito grande. E qual foi a sensação? Foi emocionante. Foi bem legal. Sentir a vibração de toda aquela galera. O som ficou maravilhoso. Acho que foi uma noite pra lembrar pra sempre. A galera cantava junto, né? Sim. Qual é a sensação de você ter do público esse feedback, esse retorno? Porque é uma letra que você compôs, você criou e tal. Pô, e tá na boca do povo. Como que é isso? Isso é o mais incrível, né? Ver as mensagens sendo propagadas e cantadas pela galera, antes mesmo do CD ser lançado, né? A galera cantando as músicas e já reconhecendo o trabalho da cooperativa aí como um trabalho legal, sério, que fala a verdade e leva boa música, né? Legal. E qual é a mensagem que tem essa, a Se Deixe Levar? Se Deixe Levar tem uma mensagem de superar as dificuldades, levantar a cabeça, renascer e enfrentar tudo que a gente tem aí. porque tem muita coisa pra comemorar, tem muita coisa pra gente, tem muita coisa boa rolando, que a gente pode sempre usar como lição na nossa vida, com a nossa família, com nossos amigos. Essa é a mensagem de coisas boas e que a gente vai no caminho do bem, que vai dar tudo certo. E dá pra gente ouvir agora? Dá, vamos lá. O sol nascerá, Sem se importar com as tristezas que você quer carregar Novas estações, velhas emoções E o ano vai passar Pra que se torturar Se deixe levar Há muito pra comemorar Se deixe levar Há muito pra comemorar Se deixe levar Há muito pra comemorar Se deixe levar 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 Há muito pra comemorar Que é o nosso poeta Poeta da banda O cara escreve muito Tomando aí a letra Se há muito pra comemorar O que há muito pra comemorar Na cooperativa do reggae Pra esse ano que passou E agora esse Metade aí Vai De 2016 Eu acho que é o grande marco De qualquer artista Qualquer pessoa que vive de música É você ter um material concreto Produzido com oito músicas autorais Faltava isso na cooperativa, né? Eu acho que faltava isso Faltava aquela coisa de você ter o CD na mão E a gente conquistou, né? Outra coisa que vocês conquistaram Legal também Foi o cara na reggae Que foi sensacional Queria que também falasse sobre esse evento Que colocou, sei lá quantas pessoas na rua Mas eu via que tinha uma multidão, né? Como que foi isso pra vocês? No caso do carnaval, né? A gente acabou fazendo A maioria das músicas foram versões, né? De outros artistas E a gente chegou a tocar uma ou outra na cooperativa E a resposta foi positiva Foi positiva, super positiva Dá pra ouvir essa? Dá, dá pra ouvir Bora lá? Cooperativa do reggae aqui no APTV Na maior tranquilidade Um, dois, três, quatro Nunca quis poder viver Uma boa na maior tranquilidade Sei que pode ser loucura, irmão Mas vou abandonar a cidade Nunca pensei em desistir Mas, brother, eu vou por aí Busquei todas as formas para conseguir Te pergunto, então vamos fugir Sensacional! Foi um longo tempo aí até a gente conseguir finalizar Porque a gente é uma banda independente E a gente conseguiu com recursos próprios E também com financiamento coletivo, né? A gente arrecadou o dobro do que a gente tinha solicitado Sensacional! No início Então isso aí foi, acho que foi o... É reconhecimento, né? Reconhecimento, é Falando em reconhecimento, em apoio, né? Você tem um trabalho bem legal também Que é o projeto cooperativa na escola Muita gente não sabe, mas a banda também tem envolvido nesse projeto social Sim, um dos idealizadores foi o Rafa Que ele está mais dentro da escola Então ele que acabou trazendo essa ideia para a gente Que bacana! Conta para a gente aí, Rafa A gente já teve algumas oportunidades de fazer esse trabalho, né? E daqui para frente, né? As escolas que tiverem interesse podem conversar com a gente, né? Que legal! Somos super abertos aí a esse tipo de projeto É sempre um prazer levar o nosso som para todos os cantos, né? Do mesmo jeito que a gente adora estar na casa noturna, estar no festival, né? Poder estar dentro da escola levando o nosso som As pessoas falam muito assim, ó O esporte em si, ele sempre resgata Mas a música também, a galera esquece disso, né? A música também resgata E é um diferencial, né? É um baita diferencial É um diferencial, né? A escola tem que ter vida, tem que ter alegria, tem que ter arte, né? Então, nada melhor do que a música, né? Legal! Bom, e para a gente fechar aí essa entrevista Vou deixar vocês cantando mais uma Agradecer a cada um de vocês aí Obrigado por ter comparecido aqui na PTV Pessoal de casa, acessa lá Vai acompanhar muito mais o trabalho desses caras São incríveis E para finalizar, tem o cego, o sábio e o sabia, é isso? Isso aí A gente vai para o intervalo depois E tem muito mais a PTV, não sai daí não Por enquanto, cooperativa do reggae Vem que o som do reggae é bom Pra gente poder viajar A cada emoção vibrar no tom Que canto sabe o sabia Vem que o som do reggae é bom Pra gente poder viajar A sensação de um sonho bom A cada novo despertar O cego sabe o sabia O cego sabe o sabia O cego sabe o sabia O cego sabe o que o som do reggae é bom O cego sabe o que o som do reggae é bom Tchau, tchau.